Olá meus amigos do YouTube, você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias, obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo meus vídeos, mostrando aqui a vocês pessoal, vou dar aqui a batata, aqui é batata com resto de batata, essas batatas doces, a casca, um pouquinho de fubá, e vou dar aí pessoal milho, e aqui ó, um pouquinho dessa ração aqui de coelho vou mostrar aqui para vocês, e vou ensinar aí a vocês, como fazer a comida, para as galinhas, mistura para as galinhas, boa tarde, aqui ó olha aí pessoal, elas adoram, olha aí, aqui pessoal, vou falando para vocês, você fica aí no vídeo assistindo até o final, aí todo dia, todo dia de manhã eu coloco essas comidas para ela, coloco o restante de comida, a casca da batata aí, aí daqui a pouco eu venho, coloco o milho e coloco a ração depois, que é para elas botar pessoal, que é para elas botar, aí não fica nada, os garnizé, os garnizé pessoal, faz a festa, essa zoada todinha, os garnizé fazendo a festa olha aí pessoal, vou dar um pausezinho, vou trazer o milho e a ração de coelho para dar para elas olha aí pessoal, já comeram quase tudo, aqui pessoal, está a ração, a ração de coelho, olha pessoal o tanto aqui, está vendo, olha um pouquinho, uns dois dias daqui, esse primeiro traçozinho aqui, uma garrafa de refrigerante para essas galinhas, dá suficiente aí, aqui tem oito galinhas, o galo também vai comer um pouco aqui, eu vou colocar, olha, 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 elas comendo a ração de coelho a ração de coelho pessoal, essa ração de cavalo, é a mesma, praticamente a mesma ração, né, também tanto serve essa de coelho como a de cavalo é para aumentar a postura das galinhas, né, elas são muito bom para elas você pode dar de duas a três vezes por semana, de manhã, duas a três vezes por semana, de manhã tá vendo, aí você dá para elas comerem, que você vai ver suas galinhas botar pessoal, elas vai botar bastante ovo mesmo, tá vendo não é preciso dar todo dia não, que é muito forte, você dá de duas a três vezes por semana, de duas a três vezes por semana tá vendo aí, olha aí, tá vendo, aqui para complementar eu vou dar o meio, tá vendo, isso aqui, olha aqui, olha aqui, olha pessoal, para complementar ela aí, olha, tá vendo pessoal isso aqui, isso aqui pessoal, se chama uma ração reforçada, tá vendo, é uma ração reforçada todo dia, de manhã, eu dou a casca da batata, dou o resto de comida, alguma coisa mas a ração de coelho é de duas a três vezes por semana, tá vendo aí você vai ver a diferença das galinhas saudáveis, botadeira, tá vendo agradeço a atenção de todos vocês, você que já é inscrito no canal, obrigado você que não é inscrito, te convido a se inscrever, assistir os vídeos anteriores, tem várias dicas aí para criação, né, você que é criador você que é criador, quer criar galinha, cria no quintal em casa, né, aqui eu fiz essa porcentagem aqui pessoal para oito galinhas que eu tenho aqui, né, oito galinhas, aí você, por exemplo, se você tiver dezesseis galinhas aí você faz o dobro, né, porque cada um vai dar tempo, é uma comer mais do que outra, todas elas comem igual aí você faz o dobro da ração, né, você viu que foi na garrafa pet aí, foi dois dedinhos na garrafa pet aqui, ó, tem uns que já encheu o papo, primeiro a gente dá a ração, a gente tem comida, se tiver alguma coisa se não tiver, você pode dar o milho e a ração de coelho, entendeu, que ela vai comer, você, a quantidade que você colocou ela vai comer, entendeu, aí não, bom, já saiu, ó, entendeu, aqui eu vou colocar o restante do milho aqui, entendeu então pessoal, é uma vasilhinha dessa aqui, ó, na primeira listazinha que ela tem aqui, ó, na primeira listazinha que ela tem uma listazinha aqui, ó, você enche, para oito galinhas, dá o suficiente de três, de duas a três vezes por semana você pode dar, né pessoal, então o vídeo era esse, né, um vídeo curtozinho com a dica aí para você aumentar aí as posturas da galinha, né, no seu criatório agradeço a todos vocês, se é que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, fiquem todos com Deus